Olá, pessoal! Eu sou o professor Viegas e hoje vou continuar o outro exercício que eu resolvi de movimento uniformemente variado, cuja tabela era essa aqui, tempo de 0 a 4 segundos, a velocidade variando, então, de 2 a 10. Naquela outra videoaula que eu expliquei, nós encontramos a aceleração 2 m por segundo ao quadrado, a função horária da velocidade 2 mais 2t e a função horária da posição 2t mais 2t ao quadrado. Então, para quem quiser acompanhar melhor e não assistiu a outra videoaula, seria bom assistir. Vou deixar o link na descrição e no card desse vídeo. Eu não fiz tudo no vídeo só para não ficar muito comprido, então, agora eu vou explicar só como é que se constroem os gráficos. No outro vídeo eu expliquei como eu encontrei a aceleração a partir dessa tabela e a função horária da velocidade e a função horária da posição. Então, vamos começar pelo gráfico aceleração vezes o tempo. O gráfico da aceleração vezes o tempo é muito simples. A aceleração, como ela é constante, o que varia, no caso, é a velocidade, para cada tempo que eu vou ter, o valor da aceleração sempre vai ser o mesmo. Quando o tempo for 1 segundo, a aceleração vai ser 2. Quando o tempo for 2 segundos, a aceleração vai ser 2. E assim sucessivamente. Bom, aqui então nós vamos construir agora o gráfico da velocidade vezes o tempo. No eixo das ordenadas aqui nós temos a velocidade de metros por segundo e no eixo do tempo, os valores do tempo, os instantes em segundos. Então, seguindo ali, eu tirei da tabela aqueles valores, né? Ou pegando aquela função horária e calculando para cada um, eu vou determinar cada ponto, né? Então, o primeiro ponto ali, ó, quando o tempo for 0, a velocidade é 2. Então, marca aqui, ó. Depois, quando o tempo for 1 segundo, a velocidade é 4. Lembrando, né, que eu falei na outra aula, quando eu expliquei o movimento uniforme, que na hora de construir o gráfico, o importante, não precisa nem estar na escala, mas o importante aqui, ó, é que os espaçamentos estejam iguais para o gráfico dar certinho. Quando o tempo for 2, ó, a velocidade vai ser 6. Quando o tempo for 3, a velocidade vai ser 8. Aqui eu estou sem régua, né? Então, fica mais difícil de acertar ali, né? Quando o tempo for 4, a velocidade é 10, ó. O gráfico da velocidade vezes o tempo dá uma reta, tá? É uma função afim. Dá uma reta o gráfico V vezes T do movimento uniformemente variado. Bom, então aqui eu tenho a função horária da posição, né? Para lá, para o gráfico V vezes T, eu tinha já a tabela pronta. Agora, para o gráfico S vezes T, que é o espaço vezes o tempo aqui, eu não tenho. Então, primeiro eu vou ter que montar a tabela para poder depois ir para o gráfico. Então, eu vou ter que calcular para cada posição, para o tempo zero. Aí eu vou substituir aqui, no lugar do T, eu vou substituir por zero, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? 2 vezes zero vai dar zero. 2 vezes zero vai dar zero. Aqui, zero ao quadrado vai dar zero. Zero mais zero é zero. Quando o tempo for zero, o S também vai ser zero. Quando o tempo for 1 segundo, então aqui no lugar do T, eu vou substituir por 1. 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1 vezes 1 ao quadrado vai dar 1. Ou seja, quando o tempo for 1, o S vai ser 3 metros. Quando o tempo for 2, ó, substituir aqui 2 no lugar do T. Aqui, então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Aqui, 2 ao quadrado, que também é 2 vezes 2, vai dar 4. Então, quando o tempo for 2, o S vai ser 8 metros. E quando o tempo for 3 segundos, aqui eu vou ter 3, e aqui eu vou ter 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 dá 9. 6 mais 9, 15 metros. Quando o tempo for 4, 2 vezes 4, 8. Depois, ali, 4 vezes 4, que vai dar 16. 16, 16 mais 8 vai dar 24. Ou seja, quando o tempo é 0, o S é 0. Quando o tempo é 1, o S vai ser 3. Quando o tempo for 2 segundos, o S vai ser 8. Quando o tempo for 3 segundos, o S vai ser 15 metros. E quando o tempo for 4, o S vai ser 24 metros. Então, agora, nós temos como montar a tabela e, consequentemente, o gráfico S vezes T. Bom, então, aqui eu tenho a tabela com os valores que eu acabei de calcular ali, o tempo e o valor da posição. Tempo 0, S é 0, tempo 1, S é 3, tempo 2, S é 8 e assim sucessivamente. Aqui, então, eu já tenho os dois eixos, né? O eixo do tempo em segundos e o eixo das posições do S em metros. E aqui, para caber, porque o meu quadro aqui é um pouco pequeno, né? Eu fiz com a escala de 3 em 13, que é o importante que os espaçamentos sejam iguais ali. Então, assim, o primeiro ponto ali é 0 e 0, o tempo é 0 e o S é 0, está na origem dos eixos. Depois, o tempo é 1, o S é 3. Ó, o tempo é 1, o S é 3. Depois, o tempo é 2, o S é 8. Um pouquinho abaixo do 9 ali, ó. Depois, o tempo é 3 e o S é 15, lá em cima já. Então, se eu completasse isso aqui, se eu comecei a usar... Claro que eu não tenho tempo negativo, né? Mas se eu fizesse para cá, ele ia fechar com valores negativos, ele ia fechar uma parábola. Ele não vai dar uma parábola porque eu não vou ter tempo negativo aqui, mas ele vai seguir assim, ó, até subindo ali, né? Ele vai fazer uma curva ali. Então, o gráfico do S vezes o tempo, da posição em relação ao tempo, vai dar uma parábola, né? Aqui vai fechar uma curva, né? Então, essa é a ideia aí desse gráfico, posição vezes o tempo, no MUV. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.